Acho que eu uso o looks desde que eu sou pequenininha, não me lembro nem de outra, eu lembro do sabonete, assim, é o sabonete que a gente sempre usa. A gente sempre tá em casa, em casa sempre tem looks, minha mãe comprava, compra, eu hoje em dia compro. Tem uma variação que você mais goste, assim, shower gel? Não, não, eu gosto de barra. Gosto de shower gel, não me pegou, eu gosto de barra, tô feliz da vida que vai voltar a barra, porque eu gosto de barra. Mais com cheiro de rosas, mais neutro? Mais neutro eu gosto, eu gosto mais neutro, eu gosto de perfume, mas eu gosto, assim, do sabonete pra todo dia, o neutro. As minhas filhas gostam do shower gel porque ele vem com aquela esponjinha e ficam brincando, até aí, mas eu gosto de usar o sabonete de barra mesmo. Você sente alguma diferença entre as variações anteriores e a atual, agora, nesse lançamento? Eu ainda não experimentei, não, porque eu não consegui, ainda não experimentei, mas eu acho que tudo aquilo que a Andrea falou lá dentro, do mercado, isso é uma necessidade do mercado de ficar mais, né, exigente, do consumidor querer uma coisa mais especial, mais elaborada, tem tudo a ver. Eu tive a oportunidade de sentir, eu tive o privilégio de ser um dos primeiros a perceber essa diferença, me levaram os dois pra comparar e realmente tem uma diferença. O aroma é mais sutil, eu acho que pode até agradar mais aos homens, porque ele é mais sutil, ele não é tão... É como a Carol falou, eu acho que a Lux tá 80 anos aí no mercado, cada vez mais ela procura melhorar, então eu acho que com esse produto agora, ela realmente inovou e tá mais universal, tá mais fácil de ser usado por todos. Todas as mulheres querem saber o que Carolina Dickmann faz pra se manter tão bonita, cada dia mais bonita, com a pele mais viçosa. Você tem algum ritual de beleza, Carol? Eu gosto muito de bucha, sabe bucha, tomar banho e esfregar bastante, então eu acho que a pele limpa é um bom segredo. Se ela tiver limpa já é um, né, homem chegar a pé de uma mulher com a pele limpinha. É bom, é muito melhor, ajuda. Ajuda muito. Ajuda. Eu tava dizendo que a fragrância, o perfume é um fator que estimula você, é importante pra você isso, quer dizer, tá sempre perfumada, estar com o homem perfumado. Gente, cheiro de perfume eu acho que, né, é uma coisa essencial, eu sei que meu marido tá saindo pro trabalho, sinto ele chegar antes dele chegar. É uma coisa forte, né, que fixa muito rápido, acho que você identifica coisas através de cheiro. O Alex tava até me lembrando disso, que a gente veio pra uma casa de uma amiga minha aqui em São Paulo, e quando eu chego no hall do elevador eu já lembro dela, assim, porque o cheiro é tão forte, ela coloca tanto cheiro na casa dela, que eu já fico... Parece que eu já encontrei ela, só de sentir o cheiro, é muito bom. O cheiro marca a personalidade de uma pessoa também, não é? Marca tudo, marca a personalidade da pessoa, marca um tempo, marca um lugar, e você se envolve emocionalmente com o cheiro. O cheiro, às vezes, tem mais efeito do que uma... você ouvir uma música antiga, ou talvez o mesmo efeito, mexe com o seu sensorial, é muito forte. Tchau, tchau.